Vamos começar mais uma fight aqui, nesse vídeo a gente vai brincar com um pouquinho com o Miro Divino, porém, mostrar pra vocês que, cara, com a Juni ele é excelente. Eu banei aqui o Thanatos, óbvio, né, banir o Thanatos é muito importante pra usar o Miro Divino com a Juni, tá certo? Não precisa do Shun Divino nesta situação aqui, e também o meu Miro Divino ele tá com essa build, ó, e eu consegui recentemente, né, com o recrutamento de camarada, e eu vou deixar a skill nível 5, que era nível 4, e vocês vão ver como ele vai ficar OP, né, com a nossa Juni aí. Então, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal do Nenji, Sensei Awakening, porque nesse vídeo a gente vai dar aquela mitada com o Miro Divino. Confia, confia, confia. Com o Miro Divino não passa vergonha aqui no canal. Quer dizer, pelo menos eu acho, né, vamos ver aí o que ele vai arrumar. Então, já tocou ali. Aqui, eu vou dar o ataque básico mesmo com o Kano, né, só pra gerar energia pra roda dar 1, mas aqui, ó, esse é o momento. Esse é o momento que o inimigo vai ficar causando dano na trepadeira, e a trepadeira, o Miro, pode cancelar o ataque. Então, a gente vai passar aqui pra, pra nossa moça, a gente já vai usar aqui o ataque básico dela. Aqui, ó. Não funcionou. Confia, ó, 3 de energia. Por enquanto tá 3 de energia. Vou usar já a skill 2 dela aqui, então. Pronto, já temos bastante destaque aqui, ó, no... O Alône dele ficou meio estranho. Eu já posso neutralizar o Alône também na próxima rodada. Então, vamos lá. Aqui, a roda da 1 é o quê? É só juntar os 10 stacks do Miro, tá? Eu tô com 1, 2, 3. Eu tenho 3 ataques, então já gastei 6. Ó, vamos ver se eu vou conseguir gerar mais, ó. Tem 4. Ó, gerou mais 1 de energia com o contra-ataque do Shiryu. Top, né? Então, a gente vai... Focar aqui no chum só pra gente gerar mais um ataque. Ó, vamos lá. Ó, errei aqui. Não foi. Vamos lá, mais um aqui no chum. Gerou mais um? Não gerou mais um, mas beleza. Consegui aqui, acho que 9, né? Beleza, já tô com 10. Tá ótimo, a gente vai lá no Shiryu agora. E consegue colocar isso. E a gente começa com o ciclo de energia? Não, que a gente vai ter mais 3 de energia na rodada. 2, 8 de energia. Ó, já dá um ataque extra ali, ó. Já já gerei 1 de energia. Com o Kano agora, acho que eu já vou ficar com os 8. Ó lá, 7. E 8 de energia. Então, com a Júnior, ele fica muito OP, galera. Só tem que ter o banimento. Atualmente, é mais o... Ó, 14. É mais o lance do... Eu vou dar ataque básico aqui, que só o... O Milo vai dar aquela mitada, né? Do banimento do Thanatos. Realmente, o Thanatos complica demais a vida aqui. O Shun também dá uma complicada, mas... A vida segue. Vou dar até mais uma rodada aqui, ó. Pro meu Milão, da massa. O Aluno, ele tá congelado. Ok. Então, a gente vai até perder um ataque aqui, só pra não dar do turno pro Kano. Vamos tentar congelar aqui, então... Vamos ver se a gente consegue congelar mais alguém aqui. Congelou o Milo, ótimo. Agora a gente foca o Shun. Vai pegar ali o ataque, né? Do... O Shield, quer dizer, do Shiryu. Ou ele já pegou? Ah, pegou já, ó. Então, olha só. Essa rodada 2. Como eu já estou destruindo um time com o Shiryu. Vamos focar no Shiryu, então? Já eliminou esse Shiryu. Ó, o Shiryu já virou pó. Junto com o Shiyon, já perdeu uma vida. Só o Milão, hein? Só o Milão. Aqui eu já posso até gastar as minhas energias... Do... Do Kano. Porque... E se eu acelerar aqui o Alune, que provavelmente deve estar com a árvore, ele vai tomar essa grame. Ó lá. É, nem precisou. Ok. Eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Ah, já posso gastar as energias do Kano, né? Nessa rodada. Que vai sobrar a energia, que ainda vai gerar ainda as energias extra. Gerou mais duas de uma vez. Não sei por que gerou duas de uma vez. Pronto, gerou oito. Então, top demais. Sendo que o Kano também já gera, né? E ele já deu um ataque extra. O cara é muita destruição, gente. Ou o Milo é... É sinônimo de delicinha. E a gente faz o que aqui com o Kano pro cara existir? Obriga ele a usar ataque básico. Mas a gente tem aqui o Milo também. O Xion já pode gerar, né? As energias extras também pro Milo, né? O dano que ele causa com reflexão. Contra também. Então, o Milo, eu jogo muito com ele. E não é só com a build de Xion Divino. Com a build da Izuhiha que eu trouxe aí pra vocês anteriormente. Aí, ó. Já vencei. Eu praticamente tinha vencido na rodada 2, né? Vamos ver se eu consigo fazer mais uma luta aqui. Sem a galera banir peças chaves dessa build. Olha, tivemos um disconnect. Porém, esse foi positivo. Tanto de ruins, né? Mas eu acho que eu vou pegar lendário esse mês não, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu acho que eu vou pegar lendário não, que é no final do mês. O cara baniu o Kano, né, velho? É o cara que a gente usa pra gerar energia. Vamos ver o que a gente consegue substituir nessa situação. Ter o Tanatos, mas a gente tem que banir o Tanatos também, né? Então, faz muito sentido. Depois eu poderia colocar o Shura aqui, né? Que o Shura ajuda a estacar. De qualquer forma, o Milo, né? Isso aí é bem interessante. E eu gostaria, na verdade, de colocar o Albafka aqui também, ó. Só que vai ficar faltando energia. Tá vendo? Dois, três de energia. Fica faltando energia. A gente vai ter que substituir por uma Atena que eu não gosto. Não, mas a gente tem as três de energias do Milo. Lembra que tem as três de energia do Milo? Só que a Juni é interessante. Ela tá muito rápido pra ativar a trepadeira rápido. Não é o meu caso. A minha Juni, ela tem algumas duplo speed, mas... É essa. Deixa eu ver ela. Não, é, tem... Ela tá aqui com a Mono Speed. Então tá bem zicado mesmo a nossa Juni. Pô, tem um Shijima, cara. Que delícia, Shijima. Conta com o Shun-MM. Perfeito nessa situação pra gente ver se vai dar aquela mitada ou não o Shijima do inimigo. Vamos ver se ele já vai gerar ali com... Beleza, gerou dois de energia. Já garantido. Ótimo. Eu só não sei se eu vou conseguir tancar com o Poka do Abafka. Agora seria interessante se tivesse a Seraphina pra controlar o Shun, né? Ó, eu gerei mais um de energia ali bem aleatório. Então nem precisei da Juni. Nesta situação aqui eu não precisei da Juni, né? O cara tava com muitas opções aqui pra... Pra gerar energia pra mim. Mas eu uso a estratégia da Juni, né? Sempre uma Juni, um curandeiro, né? O Hypnos, Juni, Hypnos e Milo Divina. Esse aí é o combo. Esse é literalmente o combo. A Juni ajuda a gerar facilmente as três de energia. Pô, mas que dano é esse que esse cara tá causando? É, o cara é louco, velho. Ah, vamos colocar nesse Shun aqui. É, vamos colocar então aqui no Shijimi. Então. O Shun já vai gerar os pontos meridianos, né? De boas aqui. Na próxima vez esse Shun já vira pó. Oito pontos, nove pontos. Que o Milo já conseguiu na roda da 1. É, o negócio aqui tá complicado. Nessa aqui eu acho que eu não vou vingar não. Aí ele pode eliminar a minha Juni e acabar com o meu combo. E o Shura já... Já eliminar todo mundo. Beleza, mas o Shura ainda tem chances de eliminar todo mundo. Ó, deu uma curada. O veneno aumentou, mas o ataque do Shura também. É, o Shura aí rebentou, né? Nessa luta aqui, né? Não sabe brincar, não desce pro play, né, cara? Que que é isso? Ah, perdi pro Shijima. Não sei se foi por causa do Shijima, mas... Perdi aí. Vamos pra próxima e última luta aí desse vídeo. Ver se a gente não vai passar outra vergonha. Aí o cara abaliu o Hypnos, né? Aí ficou bem complicado aí pra gente. Mas vamos brincar aqui sem o Hypnos só pra ver o que acontece. Vamos montar uma... Improvisar uma build aqui. Vamos pra uma build bem peculiar. Eu, se o Neuros, assim... Eu não estava muito confiante incluir ele na build, mas o cara veio com o Neuros também, cara. Aí... Aí é Zika, hein? Quem que tá com o Fadon de Pantano? Ah, tá com o Fadon do Pantano, né? Ah, Juni. Tinha até esquecido. Então já vamos gastar aqui o do Neuros dele, né? O nosso canon, ele só começa a jogar lá pra rodada 3. Nós teremos que esconder o nosso Milão da Massa aqui. Pelo menos eu não dei a misplay, né? De já esconder o Milo e a Saori revelá-lo, né? Quem nunca fez isso várias vezes durante a vida, né? Não é só uma. Então temos aqui... É, ele tem energia ainda pro... Pro Neuros dele. Eu também tenho as minhas energias pro meu Neuros, que eu vou neutralizar o Neuros dele. O dano inicial, né? E aqui, como eu não tenho muitos atacantes físicos, é deixar mesmo o Milo jogar com muita energia, né? Mas o cara vai ter que nos ajudar a gerar as energias aí pro Milo. Então tem essa outra estratégia aí. Se o Hipnos é o Debarão Divino, eles ajudam demais. Foi no Cano, no Fantasma. Ele deve ir no meu Neuros, né? Imagino eu. Aí eu posso ficar focando... Foi no Obato. Beleza. Eu também tô reduzindo o dano do inimigo e tal. Nossa, esse Abafka ali vai quebrar as pernas, hein, gente? Então, eu dei o set de energia certinho. Meu Milo, então, vai conseguir dar os vários ataques e tomar os vários sangramentos aqui. Deixa eu ver. Vamos no Neuros mesmo? Agora vai demorar pra caramba, né? Tá todos os ataques. Aí eu vou forçar ele usar o contra-ataque aqui no... No Cano, né? Pra ele não dar o contra-ataque no Milo. Porque o Milo, se der o contra-ataque, ele vai no Milo, né? Aí é a zica. Beleza, ele tá com o dano neutralizado. Ao contrário do Milo, que não está. Mas o cara vai curar tudo de novo, né? Então, meio que nem conta. Já estou com as oito de energia aqui, ó. Eu nem sei se ele já gerou as energias tudo. Eu acho que sim. Ah, deixa eu pensar aqui. A gente vai deixar aqui no... No Cano. Porque eu não vou gastar as energias com o Neuros. Por causa que... O lance do do Neuros... É que vai recuperar tudo nos dois primeiros ataques do Milo. Acredito eu, né? O Milo já está todo destacado? Deixa eu ver. Não, está todo destacado, né? Não tem quem destacar. Tem o Abapka, né? Que tem uma grande chance dele... Dar um ponto meridiano. O Milo acho que no contra-ataque ele deu um... Um stack também. Só acho também. Tenho certeza de nada nessa vida. Então já está tudo neutralizado. Vamos dar só o ataque básico mesmo. E agora começamos... A destruição aqui. Deixa eu ver. Vamos dar... Na Saúl, porque é a Saúl que vai incomodar. Beleza. Já comecei meus ataques em área. Já está com a redução da cura do Albapka também, né? Por isso eu gosto do Albapka. Porque se o inimigo tivesse um Hypnos também... Ia ficar aquela chatura de ficar cancelando o dano, né? Só estou tomando meu dano ali, mas enfim. Ou foi quase, hein? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir no... Ok, virou pó as duas ali. Vida segue, né? Vamos lá. Tem uns sagramentos ainda. E aí, foi. Foi tudo. Sagramentos. Não foi nem só o sagramento do Albapka. É isso, cara. Que loucura. Não foi nem só o sagramento do Albapka. Tinha lá uns sagramentos quatro e tal. Porque foi graças ao... Ao Milo Divino. Então, galera. O Milo Divino é OP. E é só isso que eu posso dizer para vocês. Milo não passa vergonha aqui. Monta uma build legal para o Milo e tira ele. Só tem que ter a coragem de gastar aí uns... Tanto de livro nele, né? Mas tirando isso, ele está muito OP. Bom, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Esse aqui foi os dados do Milo nessa luz que na outra eu esqueci. É mais óbvio que ele é o DPS principal. Porque a build é focada no DPS dele. E é isso. Comentem se vocês têm algum outro combo do Milo. E se vocês quiserem ver a minha build da Yuzuriha com o Milo Divino. Eu vou deixar a Nuskaks também. Que é uma outra build totalmente diferente. Já com a estratégia do Shun Divino. Vou ficar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí